Influência Oi gente, bem vindos a este vídeo, bem vindos a nossa cozinha, eu sou a Gabriela Zamboni e olha só quem está participando hoje do vídeo, a Júlia e a Nicole, você é a? Nicole e a Gabriela Zamboni Isso, e você? Júlia Estava fazendo o que antes? Até agora? Nunca De que? Bicicleta De bicicleta, estão tudo meio sujos, só lavaram a mãozinha, falei então vamos lá, vamos gravar esse vídeo porque elas adoram participar, então se elas estão em casa, elas ajudam, né? Mas quando elas querem também, né? A gente não força nada, é quando elas querem Mas enfim, a receita de hoje é o que? É o que? É o que? Doce Doce? Que doce? Doce Doce? Tudo o que a gente chama o arte doce elas amam Mas hoje é truvas, ou então bombons Mas não é qualquer bombom? Eu sou a mamãe de bombom Até eu É o bombom, a truva, o que você preferir, é isso aqui, ó Legal De nozes De nozes? De nozes Coisa boa, né? Ah, você fez o Mickey É isso, então se você quer aprender a fazer essa delícia, vem com a gente Bom, vamos lá, vamos fazer a casquinha da nossa trufa, então do nosso bombom Eu tenho essa forminha aqui, ó, de silicone Que é bem prática Se você tiver outra, não tem problema, pode fazer também Só que essa aqui não precisa repetir, assim Tipo, você faz uma vez só e pronto Porque, ó, ela tem essa capinha aqui E daí vai a outra ainda por cima, ó Então é uma vez só Otimiza muito o tempo, você que faz para vender, né? E tem um sinalzinho aqui, ó A marquinha que é até onde Aqui, ó, a marquinha, ó Que é até onde deve ir o chocolate Vamos colocar aqui uma certa quantidade Já é suficiente Isso aqui, ó Uma colher de soco, mais ou menos, ó Bom, agora eu já coloquei, então, a quantidade Em cada buraquinho Vou pôr essa capinha aqui, ó Em cada buraquinho Vai dar cinco, né? Por vez E aí, agora, eu coloco essa parte por cima Assim Vamos apertar Para sair bem o ar da nossa trufinha Do nosso bombom Porque a gente não quer que quebre depois E aperta Não tem problema Porque esse excesso depois aqui Você pode reutilizar Você faz novamente depois Pronto Só isso Agora vamos levar ao freezer Eu tenho aqui uma colher de sopa de manteiga Vou colocar aqui 400 gramas de leite condensado Esse aqui é caseiro Mas você pode utilizar aquele que você quiser Porém, se quiser fazer este Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo E também nas telas finais deste vídeo Para que você consiga assistir E fazer aí na tua casa Não vai ao fogo É bem fácil de fazer Você faz um liquidificador E está pronto para usar Na hora, assim Então eu não compro mais leite condensado E uma xícara de nozes Em pedacinhos O que que eu fiz para deixar ela assim? Eu coloquei num saco E bati Com o rolo de macarrão E vou colocar o tremendo de leite E vou colocar o tremendo de leite Esse leite que eu coloquei É uma versão caseira Vou deixar também o link na descrição E na tela final da cerveja Certo O nosso recheio já está aqui Já está pronto Já está frio As casquinhas Dos nossos bombons Ou trufas Também já estão aqui Pode ver que está meio branquinho Assim É porque está bem geladinho Já podemos desenformar Ela sai praticamente sozinha Olha aqui Você pegar Tirar as sobrinhas Essas sobrinhas aqui A gente reaproveita Olha que linda Que ficou a casquinha Olha o brilho Muito bonito, né? Sai bem fácil Como falei Se você faz para vender Use luvas Que aí não ficam as digitais Eu estou fazendo só para nós Aqui em casa Então eu nem vou usar luvas Até porque Se você Se você trabalha Com alimentos É importante que você Sempre use luvas Em casa quase ninguém usa Agora nós vamos rechear Essas trufinhas aqui Esses bombonzinhos Por isso que o recheio Não pode ser muito mole Tem que ser um recheio Assim mais durinho E a gente recheia Assim Também assim Até enchi demais É importante que você Não incha muito Porque aqui vai ter que Chocolate ainda em cima Sabe? Então mais ou menos Assim Aí põe de volta aqui Agora nós vamos cobrir Com chocolate Veja só A gente dá uma batidinha assim Para ficar mais bonitinho Assim E agora a gente leva De novo para a geladeira Bom, gente Nossas trufas já estão aqui Nossos bombons Ou trufas Como você preferir Vamos tirar Desenforar Eu coloquei um Plastiquinho assim Filme, né? Para evitar Que elas Peguem um idade Do freezer Não que seja necessário Você fazer isso Mas eu fiz isso Para garantir Porque a gente quer Trufas deliciosas Gostosas Tem um povo aqui Que não aguenta Sabe? Elas estão ansiosas Para comer Para comer Mas que faz assim Ela já cai automática Só um pouquinho Minhas filhas Ela cai automática Vê que não tem Nem um pouco de dificuldade E perfeita Perfeita Olha que beleza O acabamento Embaixo também Deixa eu ver embaixo Lisinho Lindo, né? Lindo, né? Deixa eu aproximar Para você ver Bem perfeita Elas estão ansiosas Para comer Deixa eu pegar Um bracinho Por em cima Ó, esse excesso Zinha aqui Pode comer Nós já vamos Já vamos provar Também, tá? Não, 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 não Não, não, não Só um pouco Minhas filhas Só um pouco Já vamos comer As trufinhas, tá? Aqui, ó Olha que linda, gente Ó, lindinha Tá gostosa, meninas? Tá? Olha, lembrando que elas têm no canal também, né, gente? É Diário das Gêmeas Juliana e Nicole Então se você quiser Inscreva-se lá Que vai ser bem-vindo Bom, a gente espera Que vocês tenham gostado Da nossa receita É, pode fazer Que a gente garante Que é uma delícia É muito fácil de fazer Se você gostou Dá um like pra gente Comenta Compartilha Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Ative as notificações Do sininho E se você já é inscrito Que bom ter você por aqui Obrigada Pelo carinho de sempre Um super beijo E até a próxima receita Tchau, tchau E até a próxima receita Influência